Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. Vambora, Trevor. Vamo ver juntos como é que tá isso aqui pela primeira vez, meu. Ai! Nossa, véi! Vamo ver se funciona o blower. Funciona. Borrachão pra galera. De leve. Sente o drama, gurizada. É isso mesmo, velho. É isso mesmo que tu tá vendo. E aí, gurizada? Aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Trevão. No GTA V pra PC. E esse vídeo é mais um tunando, galera. Hoje, de mod. Eu tava com esse mod aqui na minha listinha fazia um bom tempo. Preciso dizer o que que é. Espitão e Trevão tunando e curtindo juntos o Dodge Charger. 1970. Do nosso amigo Dominic Toretto. É o Charger do Velozes e Furiosos 7. Então, fica ligado, galera. Link do mod tá aí na descrição. Tá muito, muito, muito bem feito. Pelo que eu posso ver aqui por fora. Já vamo abrir as portas. Vamo dar aquela olhada no mod antes de tunar, véi. Menu Customs. Então, o link do mod tá aí na descrição. Eu não lembro o nome do cara que fez o mod, véi. Eu não anotei. Mas não foi BR, galera, tá? Mas dá uma conferida. Dá uma olhada no trampo do cara. Vamo dar uma olhada. Ele tem o... Ele tem duas versões de instalação. Ah, o Trevor tá de óculos. Ele tem uma versão que... Que tu faz o add-on, né? Tu adiciona ele. Ops. E tem essa versão que é o Replace. Eu fiz aqui o Replace pelo Dux, né? Então, ele tá substituído o Dux. Quem não lembra o Dux? Ele é basicamente o Charger que a Rockstar fez. Então, ele substitui o Dux. E também vem o arquivo aí pro Blower funcionar, velho. Olha, ele tá com as borboletas abertas. As correias giram. Vocês viram quando eu ligo o motor? A bateria tá aí o V8. Perfeito, galera. O RT do lado. As rodas, as pinças de freio da Brembo. Olha só, velho. A mudança de marcha, o painel com os relógios. Ele tem um reforço de... Tem um Santo Antônio aqui por baixo, né? Tem um... Um roll cage, né? E o cano do... Aí do... Que vai até o tanque de combustível, óbvio, né? Acho muito linda essa tampa de combustível do Charger RT. Gostam dos pitão? Clica nesse dedão aí. Vamos explodir o like... Vídeo aí, velho. Like no vídeo, te inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Só acelerado. Não tá fazendo fogo ainda, meu? Como assim? Tá, vamos fechar as portas. Vamos tunar, galera. Veio com options. Menu customs. Blalalalalala. Doors. Vamos fechar a bagaça toda aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Aí, garoto. Vambora, galera. Olha o blower como gira... Como gira a correia, ó. Eu não sei se abre a borboleta quando a gente estiver andando, né? Cara, tá muito show esse mod, velho. Eu nunca fiz um Charger aqui no GTA, galera. Que eu lembro que eu não fiz Charger. Eu fiz o Duke, né? O Dux. O Duke é o Death. O que mais? Devo ter feito outros carros. Mas o Charger, ainda mais o do Toretto, eu nunca fiz. Blindagem 100%. Freios. De corrida, é óbvio. Para-choques. Não vai encaixar isso aqui, eu acho. É. Quase encaixa, né? Isso aqui é coisa do Dux. Ele não tem essas peças tunáveis. Motor. Esse aí é o nível 4. Ela já tá quase lá no topo. Escapamento. É, fica alto, ó. Ai, cara. Se fosse um pouquinho mais para baixo, até que dava lateral. Mas, de qualquer maneira, não ia sumir essa aqui... O escapamento traseiro, né? Então, escapamento normal. Capô. Mesma coisa, galera. Estamos com... Nossa Senhora. Não. Ó, basicamente o que o cara fez, né? Já tá com o blower aí. Já tá com o blower funcionando, velho. Show de pula. Buzina. Vamos colocar do palhaço. Policial. Tamo com o carro... Tamo com o carro de bandido. Que é o Dominique. O Trevão é bandido. Putão bandido. E listo. Então, vamos colocar a buzina de policial, que é para dar um contraponto. Faróis de Xenon. Ele tem essa tela, né? Na frente. Neon. Não. Que é o carro do Toretto, rapazes. Placa. Ele não tem placa. Pintura. Ele era para estar... Essa pintura, mais ou menos, é a do filme, né? Ele é um... É um escovado, né? Vamos fazer ele... Bem como o do filme, assim, ó. Vamos fazer um escovado mais escuro. Aço preto escovado. Acho que fica bonito. Ou o aço escovado. Ah, é... Essa aqui parece que não tem brilho, galera. Isso aqui parece um cinza normal. O aço escovado fica mais... Fica mais fera, ó. Vamos colocar um aço escovado. Santo Antônio. É. Ele já... Ele já vem lá, galera. Pode ver... Tá com um banco de... Ele já tá com um banco concha. Pode ver que tem o Santo Antônio ali, ó. Protegendo o Trevão. Trevão. Teto. Pintura nem pega, ó. Nem pega a pintura. Spoiler. Olha, rapaz. Cara, fica um dedinho acima. Mas nós só vamos colocar de qualquer maneira. Suspensão. Colocar de competição é a mais baixa aqui, né? Transmissão de corrida. Já chegou no topo de seleção. Turbo. Sim. Rodas, cara. Não. Não vamos mexer na roda, né, galera? Só vamos ver como é que ficaria aqui. Até que ficaria bonito se a gente trocasse a roda. Mas o cara que fez o mod fez muito perfeito a roda, ó. Uma tala larga. A roda bem lá pra dentro. A gente consegue ver, né? Os discos de freio. As pinças de freio da Brembo. Cor da roda. Não vamos mexer, pneus. Nós vamos colocar... A prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Vamos deixar branco. E a película. Ah, ele tem suporte de empinada. É, mas daí fica estranho, né, velho? E é outra. Ele não vai empinar também, velho. Não precisa. Janelas. Vamos colocar um fumê... Fumê clarinho, assim, ó. Só pra dar uma... Esse vidro dele é muito branco, velho. E vambora. Muito transparente, né? Você sabe que vidro do carro brasileiro, ele é verde, né? É vidro verde. Lá fora, nos Estados Unidos, eles usam vidro branco, galera. Sério, eles usam vidro sem... Pode ver o vidro do carro do teu pai, o teu carro. Se você olhar por cima, tu vai ver que ele é verde. Por isso que ele é chamado vidro verde. Mas lá fora, eles usam vidro branco, velho. Então é muito estranho. Quando bate o reflexo, fica muito claro, velho. Olha só isso. Zerinho. Borrachão é com ele mesmo. Cara, eu sempre tenho que cuidar o carro do Toretto, velho. Toretto vai me matar, galera. Eu já tô na 17ª encarnação, cara. O Toretto já me matou várias vezes nessa vida, já. Ai. Cada vez que ele me empresta um carro... Vaza, filha. Ah, vamos descer. Olha quem tá ali, velho. O maluco tá... Ai, droga. Ficou um pouquinho forte demais. Tinha que ter ligado o controle de tração. Olha, 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 olha. É o Charger... É o Charger do Toretto do Velozes 1 contra o do Velozes 7, galera. É o rachinha do século. É uma mina? É uma... É uma... É uma tia? É uma senhorinha! Ah, vamos lá, vovó. Olha, vovó fazendo borrachão. Ah, queimou a largada, vovó. Ah, cara, que legal, velho. É uma senhorinha dirigindo o Charger RT. Essa aí foi... Essa entrou pra história do canal, velho. Ah, adorei, velho. Que legal! Ela curtiu o Charger dela, velho. Adorei, cara. Adorei, adorei. Mesmo. Ganhei o dia. Vambora, vamos dar uma acelerada, galera. Certo e trinta. Oi, vamos passar na meiuquinha. Não quero bater. Vamos ver a primeira pessoa. Olha lá o Blower, galera. Que show. Mainel. De chapa, né? Conta giro. Só o contagiro no centro, ó. E o som do motor. Dá uma aceleradinha aqui. E o som do motor. E o som do motor. Ah, o som do motor. Mas, você está aceleradinha aqui. Boa noite. Fiquei quieto, rapaz Isso é um milagre Só o Charger do Toretto vai me deixar quieto mesmo Ó o Ruiner Encosta aí, rapaz Encosta o Ruiner aí Ah, como é bom zoar as pessoas aí com essa blusinha da polícia Galera, ele é muito bacana de dirigir, sabe? Essa mesma pegada do Dukes, é óbvio, né? Bem essa coisa de carro pesadão, né? De V8, ó A gente sente ele traseirando, né? Muito bacana Tem que ficar corrigindo ele pra um lado e pro outro Oi, desculpa Eu sei que eu tô com a outra mão Eu sei, eu sei, desculpa Hoje eu tô na educação Por favor Não me irritem Tô com o carro do Toretto Com licença Obrigadão Miss me Até o Trevão falou Me erra, rapaz Me erra Miss me Esquece Me deixa aqui Vamos embora, galera Vamos dar uma acelerada boa aqui Você sabe que a ideia do carro do Toretto Do Toretto é Arrancada, né? Velho Não é top speed o bagulho V8 é isso, galera V8 é a primeira, segunda, terceira Às vezes tem uma quarta E aí tu já tá no top speed do bagulho Tá bom, hein? Tá desenvolvendo bem Ó, 180 Uou Difícil de segurar, será? E também tem uma chamada no frente de mão, né? Ai, começou a me dar louca Vou fazer o top speed de ré Não! Ah, Loiritia Ah, Loiritia Veio a falecer Veio a falecer Bateu na traseira Do No muscle 52 por hora, galera Já tá tudo empoeirado, ó Todo sujo Perfeito Efeito de sujeira, né? Cara, ele é muito bom de fazer isso Sai, Regino Ele é muito bom Oi A Regino encostou pra gente ali Parem, eu sou do bem Que bom pra ti, velho Segue sendo do bem aí, então Que o trevão é do mal Uou Só tu... Ah! Ai, tu me fechou, ó Sério, tu me fechou, velho Cara, não morreu Matei o... O companheiro da pinta ali Mas a pinta eu matei De mini Mini SMG Morreu Uh! Falou Ó a polícia, ó a polícia Agora vai vir a polícia de verdade, aí Vou dar uns tirinhos em primeira pessoa Eu sei que vocês gostam Que eu dei uns tirinhos em primeira pessoa E aí a gente pode curtir o blower também Ouvir esse som Ó a polícia tá ali, velho A polícia tá fazendo rachinha lá O que que é isso? Um carro da polícia dando pressão no outro Caramba, a polícia tá bem louca Vale Boa Opa, tem a polícia atrás de mim, tirando Ninguém para o Dominique Que? Não, 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 não Eu juro que tem um policial morto Caramba, velho O polícia... Aquele polícia que fica cuidando da barreira Eu acho que ele preferiu se matar antes de eu chegar ali Porque ele sabia que ele ia virar mingau mesmo Toma Toma Vem Quem é que vai querer pegar o Toretto? Quem é que vai querer pegar o carro do Toretto? Droga, cara O Toretto me empresta o carro O carro já tá no banco de dados da polícia, né, velho Você já tá na captura Ah, desce Ai, que pena que ele não caiu Que pena que ele não caiu Vai Ai, levou o Audi junto Coitado do Audi Vem Pegou Não tem a adesiva perdida aqui, velho Falou Um bacanalado, eu adoro isso Oh, vambora Imagens aéreas Fuga na ponte Oh, a Regina Pegou Nossa, ele fechou bonito, hein Encosta alguém naquele carro lá Ai, ai, ai Esse daqui não precisava ter jogado Joguei uma boba, boba, boba Sem querer, joguei uma adesiva boba Pegou Pegou Bora Vamos no túnel Vamos no túnel Pega o farol Pega o farol Ai, não temos mais Ai, polícia Vocês tão boladão Quantas viaturas ficaram ali No mínimo cinco estrelas, né, cara Menina, quero fazer um salto aqui Aquele saltinho de leve aqui, ó Uou Oi, pousou Pousou bonito Ah, tu não te matou, né Tu achou mesmo que tu Que eu ia te levar de culpado, né Ah, volta, volta Aí, boa Ah, eu queria A ideia era virar mesmo, galera Tá, não foi sem querer que eu virei Opa Ai, cara Levei muito tiro Nossa Quando eu vi a vida Nossa A vida do Trivul foi sugada Cara Tô dizendo, gurizada Tô dizendo que a polícia tá usando hack, velho Eu tô atirando muito bem Mas muito, muito bem A vida do Trivul foi sugada Espero que o nosso carro esteja lá no pátio, né A gente pode dar mais um rolezinho ali pelo centro Player Teleport Aí, garoto Cadê nosso carro? Cadê nosso carro? Tá aqui Dux Ai, que beleza Que beleza Eu não vou morrer Eu não vou morrer pro Dom Quer dizer Se eu não explodir o carro, né Que coisa linda, velho Que coisa bem linda, galera Olha que a bandeira dos Estados Unidos Olha que imagem Patriota Fazer um strike Ah, o pessoal não tá aqui na calçada Oi, tudo bom? Trevão falou que tem que ir no oculista Verificar Eu tenho que ter meus olhos checados, verificados, né Não tô enxergando bem, por assim dizer Cara, é muito legal todas as coisas que os caras falam, né O que o pessoal fala também, né O pessoal pela rua conversa pelo telefone E fala as coisas pra ti quando tu passa de carro É muito louco isso O Trevor, dependendo do lugar que tu tá na cidade O pessoal xinga o Trevor O pessoal não gosta do Trevor A parte lá dos motoqueiros Os motoqueiros vêm atrás do Trevor O Franklin é o contrário Alguns lugares da cidade ali Perto onde ficam os families, né Ali do lado dos balas O pessoal cumprimenta o Franklin É bem interessante isso Os NPCs tem Interagem, né Com o personagem entre eles também Uou Nossa, eu tô... Ai, eu tô coberto Isso, mano Dois Corsa tudo de aerofólio, olha Que belezinha Quando eu fiz o meu Meu não tinha aerofólio Mas continua Droga Peguei um carro que não tinha absolutamente nada a ver com a história Vamos dar uma mexida com o menu, galera Mexidinha com o menu aqui Cadê? Ó Carro é bonito Nice car A menina falou Botar 150 de HP 350 não vai chegar isso de top speed E vamos dar uma baixada Uma rebaixada nele Nossa A galera falou que todo carro que eu fizer Eu tenho que Colocar colado no chão Não é assim, galera Também Ó I got crabs É o primeiro nível aqui de rebaixado do Do menu, né Opa Nossa senhora Não, não precisa botar a mão Não precisa botar o dedo também Isso Não precisa botar o dedinho Não precisa botar o dedinho Ó Vamos passar lá É que tem Tem granada no chão aí, ó Daqui a pouco mais um explode Cara, já ficou Já ficou complicado de segurar, hein Ele já era meio difícil de segurar Vamos descer pra estrada aqui Aí, suavinho Suavinho Boa Vou tentar grudar o dedo, galera Vamos lá Foi Ai, morri na hora, velho Sem cinto Trevor Olha o Trevor voando Olha Olha Voar, voar Subir, subir Morrer, morrer E ir pro hospital Poxa vida, Trevor Sem cinto, cara Por que que os meus personagens Não usam cinto nunca, velho Tudo Tudo Vida louca Eu vou lá pegar ele no pátio de novo, galera E agora eu já vou devolver ele pro Pro Dominique Porque eu tô sentindo que a próxima vez Eu não vou ter tanta sorte De ele vir parar no pátio aqui Ele com certeza vai ser explodido E o Dom vai me matar, meu Curitado do vídeo que eu tô ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido mais esse Tunando De mod E hoje fizemos juntos, então O Dodge Charger RT 1970 Do Dom Link do mod na descrição Peço mais mods Mais stunnings Que eu tô sempre lendo Sempre anotando Colocando os Colocando aí os mods Nos favoritos E vou trazendo Sim E continue apoiando, né O apoio de vocês é Fundamental Deixa teu like no vídeo aí Se é que não deixou até agora Eu tenho certeza que tu deixou, né Não é possível que tu tenha Resistido a esse Charger Sem deixar teu like Like no vídeo Se inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito Se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações De vídeos novos E também compartilha Gerar o vídeo E o canal Speed Corp Nas redes sociais Se tu tem perfil No Facebook E no Twitter Curizada Muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraço E agora eu tô procurando Aquela tiazinha Que tava dirigindo Charger Preto, velho Eu passei por um ali Será que era ela, velho? A vovózinha de Charger Foi épico A vovózinha de Charger E aí